E viva, e viva, bom nascimento. A coisa mais linda é você, garota que passa no papel, de Feliz de Moraes, doce balanço do mar que ela traz. Eu sonho de ver no cinema, o bate-palema, a Veneciton. Eu vi a garota moreira que passa na praia no pó do sol. Ah, se eu pudesse ficar no seu olhar, se eu pudesse chorar, se o doce balanço tocar. Porque tô sozinho na praia, falado no mar, tudo fica tão triste, a beleza resiste na imaginação. E viva, e viva, e viva, e viva, bom nascimento. E viva, e viva, e viva, bom nascimento. Eu sonho de ver no cinema, o bate-palema, a Vinícius e o Tom. Eu vi a garota moreira que passa na praia no pó do sol. Se eu pudesse chorar, se eu pudesse chorar, se eu pudesse chorar, seu doce balanço tocar. Porque tô sozinho na praia, falando no mar, tudo fica tão triste, a beleza resiste na imaginação. Se eu pudesse chorar, temos doença de meia. Coro de cor Amor de cor Serei feliz de cor De cor, de som, bem, som, bem, som De pai e pê, de pê, de pê, de pê, de capim Bico de pina, pia, de bem, de vi Amanhecendo assim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lama e tudo em mim Perto da claridade daâmã Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Pa pa leo pa leo pa pororo, pororo. Pa 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 leo pa leo pa leo pa pa leo pa pa leo pa pororo, pororo. Grazie. 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 Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Porque eu quero alegria Dentro do meu coração Xa, 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 xa Zui, ubi, zon, 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 yon Poporororororô, zui, ui Xa, 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 xa Zui, ubi, zon, 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 yon Poporororororo, zui, ui Popororororororo, zui, ui Got it. 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 Yeah. Got it. 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 Got it.